Olá pessoal, bom dia. O meu nome é Luciene e vocês estão no canal Cultivando Sonho. Sejam todos bem-vindos ao meu cantinho. E hoje eu vou falar com vocês sobre essa plantinha aqui. Ela é a róia coração. Muitas pessoas chamam de cacto coração. É uma plantinha muito interessante. A gente vê muito ela ir para a venda só uma folha, só um coraçãozinho no vasinho. E muitas vezes a gente compra aquele coraçãozinho, traz para casa e o tempo vai passando e ela continua o mesmo coração. Como vocês podem ver, aqui tem um coraçãozinho e aqui tem outro. Eu comprei primeiro só esse coração, faz uns três anos, e ele nunca saiu brotação. E o tempo foi passando e eu fui vendo que ele não ia brotar. E depois eu comprei um pedacinho assim, pedi a mesma moça que me vendesse um pedacinho assim, do tronco, sabe? Um galinho assim, e ela foi e tirou para mim um pedacinho que tinha na época algumas, mais de uma folha, né? Não lembro quantas, mas era um galinho. E eu coloquei ele aqui, coloquei esse mesmo coração junto com ele, tirei mais uma folhinha e coloquei. Falei, talvez ela vai brotar, mas o tempo passou e até hoje está aqui, não brotou, também não morreu. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, não adianta comprar uma folhinha, tá? O vasinho está lá, todo lindinho, com aquela planta no formato de coração, mas ela vai permanecer aquele coração. Não vai sair broto, se sair esse broto vai levar muito tempo, porque essa minha aqui, ela já tem mais de três anos. E esse coraçãozinho não brotou. E eu já tirei parte dessa planta, já tirei aqui, né? Que ela cresceu três galhos, tirei aqui e também tirei aqui. E esse aqui eu ainda não cortei, ó. Ele está bem compridão aqui, vai vir folhas, ó. Vai vir folhas e aqui está soltando até raízes, ó. Porque ela é uma trepadeira, né? Aí, já fiz mudinha, já vendi mudinha. Tudo através desse galho aí, que eu comprei mais folha, não adianta. Aqui está aqui, ó, para vocês verem, ó. Onde eu tirei um pedacinho dela e plantei só com uma folha. E aqui, ó, já está vindo aqui um brotinho. E tem mais um outro aqui, ó, que era a parte da ponta, ó. Ela ainda está um pouquinho desidratada, mas já pode ver que aqui já está vindo broto, ó. Está vindo brotação. Então, não adianta. A melhor forma é comprar uma parte que tem, assim, ó, esse caulezinho e não só a folha. É bem interessante. Essa minha ainda não floriu aqui comigo. Acho que ela demora, assim, um pouco para florir. Eu não sei a cor da flor. E tem bastante variedade dessa plantinha, né? De outros formatos de folha, da folha retorcida. A folhinha é normal. Aí, eu vou mostrar para vocês uma outra que eu tenho. Não é essa daqui. É de coração, assim, uma outra. E a forma que eu coloquei ela no vaso. Vou estar pausando aqui o vídeo e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó. Ela está plantada aqui nesse vaso. E ela cresceu muito. E como ela é uma trepadeira, que eu não tenho espaço para ela subir. Eu fiz esse negócio de cipó para ela, ó. Fiz tipo uma guilanda. Aí, eu coloquei ali atrás um pedacinho de madeira para segurar. Aí, ela vai crescendo e eu vou enrolando ela ali. Para que ela não precise subir em algum lugar, né? Aí, ela vai ficar sempre aqui nesse espaço. E a mesma coisa eu vou fazer com aquela roia coração. Ela já está vindo flores, né? Aqui tem um caixinho, ó, de botão. Daqui a pouco já vai abrir florzinha. Aí, esses outros caixinhos aqui que já deu flores, continua aí. Aí, eles vão dar flor novamente na pontinha. Esse mesmo caixinho que deu flor no outro ano, ele vem flor novamente, ó. Aqui, como vocês podem ver, ó. Vai vir mais flor aqui na pontinha desse. O celular continua travando, né, pessoal? Mas é o que eu estou podendo fazer no momento. Vocês me desculpem aí por isso. Aí, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. A roia, né? Essa opção de fazer essa guirlanda para ela crescer. E também, como eu falei para vocês ali, da roia coração. Sobre a folha que não vai brotar. Aí, quem quiser comprar, tem que comprar um pedacinho, né? De caulezinho. Onde tem uma folha. Para que ela saia a brotação e fica uma planta, assim, bem grandona. Como essa daqui. Como aquela que está crescendo, a roia. Aí, pessoal. Mostrando para vocês aqui um pouquinho, ó. Dessas plantas. Que aqui está um sol muito quente. Hoje eu acabei de regar elas. Está muito quente. Hoje está até fresco. Mas, durante a semana, é um calorzão mesmo. De quase 40 graus. As colentas gostam de sol. Mas, muito sol, né? Também já atrapalha. Elas não... A pouca água que a gente joga nelas, elas não agradecem. Não desenvolvem bem. Então, pessoal. Era só um vídeo pequenininho mesmo, né? Para não ficar tanto tempo sumido. E mostrar para vocês aí como é que eu faço muda aí dessa minha roia coração. Eu espero que vocês gostem. Espero aí que alguém que já tenha comprado essa planta e... E se alguém tenha comprado e não deu certo, ou se deu brotação, deixa aí nos comentários. Porque eu vejo muito ela para vender só a folhinha, né? Aí, se alguém já comprou e deu certo ou não, deixa aí nos comentários. Vamos trocar aí essa experiência. E eu quero agradecer todas as pessoas que estão chegando. Seja todo mundo bem-vindo. Peço a vocês que continuem aí compartilhando. Já somos quase 2 mil inscritos. Eu fico muito feliz. Agradeço cada um de vocês. Agradeço primeiramente a Deus, né? E a cada um de vocês que estão aí comigo. Fortalecendo aí cada dia mais aí o meu canal, que é simples, né? Mas aí eu mostro as minhas coisinhas para vocês aqui com muito amor, com muito carinho, com muita simplicidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.